Em Cambé, a coboção pelas ruas por causa do ataque de ontem no colégio ainda é muito grave, né? Hoje, pais contaram que estão com medo de levar os filhos para as escolas. Tensão, medo, pânico, terror. Esses são sentimentos de pais, alunos, professores e funcionários, não só da escola de Cambé, como de outras em todo o Brasil, após a tragédia que dominou o município de 110 mil habitantes no norte do Paraná. Enquanto os corpos dos jovens eram velados, moradores estavam preocupados com o retorno dos estudantes às salas de aula na próxima semana. Eu não quero colocar nem meu filho mais para a escola. Se dependesse de mim, meu filho não ia para a escola mais. Isso é minha vontade. Só que tem que estudar. A criança tem que estudar, né? Mas eu tenho muito medo. O que tem acontecido, tanto no Brasil quanto fora, a gente tem percebido que o pessoal está aí para matar, morrer, não tem... Perdeu o sentido da vida, né? Depois da morte da jovem de 17 anos e do seu namorado, o rapaz de 16, todas as escolas foram fechadas na cidade até a próxima semana. Mesmo com o policiamento reforçado nas portas das instituições de ensino, alguns pais estão com receio de deixarem seus filhos retornarem aos estudos. Na realidade, a gente não relaxa, né? Porque como que eu vou mandar meu filho sabendo que a qualquer momento pode aparecer um maluco, né? Então, está vindo para a escola, mas o coração está bastante apreensivo. O prefeito Conrado Scheller pediu garantias às autoridades do governo para que então os alunos possam retornar às salas de aula. Cambé nunca mais vai ser a mesma, né? Cambé é antes desse atentado e pós esse atentado. Então, nós vamos continuar o nosso enfrentamento e desta vez, para homenagear aqueles que se foram, a gente não vai deixar que isso acabe por aqui. Então, quem for fazer a crítica tem que ser inteligente e fazer uma crítica dissociada do problema que o governador Ratinho tem para resolver, que ali a semente do mal pode estar dentro da escola. São adolescentes que estão na Deep Web. A minha escola, eu tenho que blindar ela para que o mal não entre, né? Mas o que eu falei para o ministro da Educação hoje foi que o governo federal tem uma grande responsabilidade também de criar uma equipe multidisciplinar para o primeiro momento que tem alguém esquizofrênico na internet enaltecendo, cortar a cabeça de pessoas, tem que ter um serviço de inteligência que alcance essa pessoa. Esse cidadão que matou esses dois cambenses já deu sinais que ia fazer isso lá em Rolândia. E o que aconteceu? Qual a legislação que segurou um assassino desse na cadeia? Nenhuma. Então, ele veio aqui e matou. Então, o Estado é incompetente nessa questão. E acho que chegou o momento de a gente fazer uma discussão aprofundada em relação a como nós vamos combater o mal, claro, com amor, com tudo, mas para aquelas crianças que estão hoje se enveredando para esse lado criminoso. Quem já se enveredou não tem como combater com flor, tem que ter austeridade.